O Garel de Paixão O seu primeiro CD ao vivo Na palma da mão Você não sabe que eu sei Que você se intimou por outra pessoa E fiz o que não notei E o seu pensamento comigo voa Fecho os olhos e diz Que ao meu lado sempre está feliz Mas o coração está em outra direção Na hora de amar Faz tudo pra poder me agradar Mas vejo o seu olhar A pressa de ver tudo acabar Olha, eu já fiz tudo o que podia ter feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando não te quero sofrendo Entrega os pontos, mas eu saio perdendo O grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver que ser, será Só Deus mandará as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará O que tiver que viverá, virá Por toda a força que tem a paixão E vai tomar seu coração Olha, eu já fiz tudo o que podia ter feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando não te quero sofrendo Entrega os pontos, mas eu saio perdendo O grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver que ser, será Só Deus mandará as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará O que tiver que viverá, virá Por toda a força que tem a paixão E vai tomar seu coração E vai tomar seu coração E do jeito que tiver que ser, será Só Deus mandará as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará O que tiver que viverá, virá Por toda a força que tem a paixão E vai tomar seu coração Essa é a faixa legal Não, não havia Legenda Adriana Zanotto